Primeiro passo de como ativar o modo escuro no Discord no celular é você acessar o aplicativo do Discord Estou deixando para você um link na descrição do vídeo de uma playlist completa de como você pode utilizar as principais funcionalidades do aplicativo e aqui na tela principal do aplicativo do Discord na parte inferior você tem servidores, mensagens, notificações, você você vai tocar aqui em você lá do direito inferior que é o símbolo do seu avatar vai ser direcionado para essa tela aqui de edição do perfil então você tem duas opções, você pode tocar no símbolo da engrenagem no topo ou tocar novamente aqui no avatar você que você vai chegar aqui no painel de controle do aplicativo aqui no painel de controle do aplicativo você tem várias opções você tem várias possibilidades você pode aqui fazer ajustes conforme a sua necessidade como você está vendo, configurações de conta, configurações de cobrança configurações do aplicativo que é aqui no caso o que a gente quer e você tem aparência tocou em aparência, você vai ser direcionado para essa tela que você está vendo aqui e você tem a opção de tema no topo você tem a opção de dar o zoom, de novo layout tem algumas possibilidades né então você vai tocar em tema vai ser direcionado para essa tela aqui e aqui já mostra para você como que fica quando você altera então nós temos o tema aqui escuro que ele não é tão escuro assim né ele é um escuro intermediário você tem o tema aqui meia noite que é um tema mais escuro ainda tá lembrando que você tem a possibilidade de habilitar outros temas se você tiver aí o nitro né se você obter o nitro que é você pagar para ter um aplicativo ainda mais premium com mais opções, com mais possibilidades tá então escolheu aqui o tema escuro que você quiser é só dar um passinho para trás que como você está vendo aqui ele já está configurado tá bom então se esse vídeo te ajudou de alguma forma se inscreve no canal eu sou o Thiago, te vejo no próximo vídeo aqui no próximo vídeo vou já gostar